Começando mais um conteúdo aqui no canal SBTV, meu chamo Neto, e vamos lá para mais um resumão de informações e opiniões referentes ao Bahia. Primeira informação sobre a programação semanal divulgada pelo Bahia em relação aos próximos compromissos tricolores. Hoje teremos treino às 10 horas da manhã, lá no CT Evaristo de Macedo, com janela para a cobertura da imprensa. Amanhã, também às 10 da manhã, teremos outro treino, esse na véspera da partida contra o Barcelona de Léus. Na quarta-feira, às 19h15, na Arena Fonte Nova, pela quinta rodada do Campeonato Baiano 2024. Na quinta-feira, teremos folga para o plantel. Na sexta-feira, reapresentação lá no CT Evaristo de Macedo, com treino às 10 da manhã e entrevista coletiva depois da atividade. Já no sábado, véspera da partida contra o Esporte, teremos treino também às 10 horas da manhã. Já no domingo, teremos Bahia e Esporte, primeira rodada da Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova, domingão, 4 horas da tarde. O técnico Rogério Senni falou sobre o meio campo, sobre as peças e sobre o Rezende. Como é que está a situação de um jogador que ficou de fora da lista relacionada da partida contra o Bahia de Feira? Agora, confira o que ele disse após a partida. Bom, eu, assim, você, a princípio, olhando, você pode achar que tem muita opção no meio. Mas você vê que o Rezende fez uma lateral esquerda, já vaga uma posição nesse meio campo. Eu não posso usar 90 minutos todos os jogadores. Então, assim, é a posição que a gente mais usa, né, por onde a gente constrói mais jogo. E é, às vezes até faz falta. Tanto que nós estamos botando garoto com tantos jogadores que a gente se refere ao meio campo. E o Sidney já jogou, o Jota já jogou no dia de hoje. Com relação ao Rezende, ele sentiu um incômodozinho no joelho. Eu não acredito que seja nada grave. Mas deve fazer uma avaliação, acho que é essa semana agora, né, segunda-feira. Mas como ele estava com um pouco de dor no joelho, nós resolvemos preservar, não arriscar para o jogo de hoje. Informação sobre o volante Rezende e, claro, um pouco do comentário do técnico Rogério Senni após Bahia de Feira e Bahia. Números do novo contratado do Bahia, Santiago Arias, foi anunciado no dia de ontem. Bora falar um pouquinho sobre esse atleta que deve ser o reserva, o claro, o jogador que vai brigar pela posição com o Gilberto na lateral direita. Também tem Cicinho e André nesta briga. Mas aguardemos a cena dos próximos capítulos quanto a esta posição. Afinal, quatro laterais direitos realmente é uma posição que ultrapassa talvez esse limite para a Serie A do Brasileirão. E talvez esse começo de temporada seja o ideal para as competições baiano, nordeste. Acho que vai ser importante termos algumas opções e reposições. Mas para o Brasileirão, temos que enxugar esse plantel. Santiago Arias, pelo SofaScore, por clubes e seleção, desde 2021, foram 47 jogos apenas e 28 como titular. Quatro gols marcados, três assistências concedidas, 34 passes decisivos, 57% dos duelos ganhos e 171 duelos, perdão, bolas recuperadas, número importante e expressivo, 64 desarmes, número expressivo também, nenhum erro defensivo grave do Santiago Arias. Nota SofaScore de 6,88 para o lateral direito colombiano. No novo Esquadrão de Aço, ele está chegando para a posição, veja só o mapa de calor do atleta, para que vocês possam ver onde ele tem as principais ações, toques de bola nas quatro linhas. Como eu falei, é um cara que não tem muitos jogos desde 2021, são aí três anos praticamente de diferença e apenas 47 jogos, 28 como titular. Por isso que eu atribuo esse resumo de um cara que vem para brigar pela posição, que vem para ser reserva, reposição ao Gilberto. Que, inclusive, eu acho que esse ano vai muito melhor do que o ano passado em relação à parte física, técnica e psicológica. Galera, o Jonas Stelman trouxe aqui informações respectivas sobre o mercado tricolor. Olha assim, aqui sobre o Santiago Arias. Bastidores da negociação animaram o atleta, foi mostrado todo o projeto ao longo prazo do clube, e desde o primeiro momento, Arias se animou para jogar no tricolor, não dificultando em nada a negociação. Ele chega para disputar a vaga com o Gilberto, que tem jogado muito bem. E aí, torcedor, quem joga? Eu falei aqui mais cedo sobre isso, quero saber também sua opinião no campo dos comentários. Além disso, o Thiago Palacios, em conversas com o Bahia, desde o início da temporada, ele é considerado uma das grandes revelações do futebol uruguaio. Entretanto, esbarra na falta de experiência e é considerado uma boa aposta. Seria ele o atacante ideal para o Bahia? Segundo informações, não. O perfil ideal ainda é um atacante cascudo, entre 27 e 32 anos, que possa chegar a assumir a titularidade de forma incontestável, e Palacios é considerado uma oportunidade de mercado. Então, para que viria Palacios? Viria para comprar um elenco tricolor. A temporada é longa e a comissão técnica sabe que ter jogadores qualificados no elenco é importante, caso queiram brigar por coisas grandes. Ele tem 22 anos de idade, 1,65 de altura e um grande potencial. O contrato está final de 2027 e vale 1,5 milhão de euros. O Thiago Palacios, jogador uruguaio, jogador na seleção pré-olímpica uruguaia, muita qualidade, deu caneta inclusive no último jogo, também demais o Palacios, oportunidade de mercado, aposto no cara que vem para compor o elenco, se vier na verdade. Além disso, gente, olha só, a oferta foi recusada pelo Bahia, proposta que veio do Pumas, do México, pelo atacante Ademir. A oferta era de 2,5 milhões de euros, de dólares, perdão, cerca de 12 milhões, vírgula 2 reais, por 85% dos direitos econômicos do atleta, que seriam pagos em quatro parcelas. Uma, depois três, sendo que a última seria em junho de 2025. Modelo complicado aqui, pelo que eu posso observar. Informação do Vene Casagrande em relação ao Ademir, atacante do Esquadrão de Aço. Eu acho que o movimento de vender ele não seria interessante. A gente tem um plantel que, com Ademir e compondo, é muito bom ter ele aqui à nossa disposição. Um cara que faz aquela fumacinha, como é o apelido dele, e acho que pode ajudar bastante o Bahia nesse ano de 2024. Gente, vocês viram aqui nos últimos dias, né, em relação ao coelho e tudo mais, informações sobre o John Textor. Esse cara parece que surtou de vez, cara. O John Textor, ele vem tendo um papel que muitos cartolas brasileiros, nem no passado, tinham. Eu acho que é justo a comunicação com o torcedor, acho que é interessante e tudo mais. Só que algumas citações, e é claro, alguns papéis que ele acaba se prestando, eu acho que beira esse limite aí dos dirigentes, do dono de clube. E algo que eu não vejo, e eu acho que vai ser muito difícil acontecer no Bahia, por exemplo, no Grupo City, que os profissionais são descentralizados, não centralizados como é no grupo dele, por exemplo, em relação ao Botafogo. É uma figura muito mais centralizada. O holofote está muito mais no John Textor do que realmente no projeto, por exemplo. Bom, o que ele fala é o seguinte. Infelizmente, é possível... Infelizmente. É possível elogiar um jornalista. Esse escritor é brilhante. Em relação ao Botafogo, a má vontade de parte da imprensa para escolher noticiário entre Botafogo, John Textor e Eagle Football. Ou é método? Em relação a isso, é um tema importante. Já perceberam, certamente sim, a má vontade de parte da imprensa para escolher noticiário entre Botafogo, John Textor e Eagle Football? Alguns jornalistas simplesmente optam pelo termo que querem de acordo com a ocasião. possivelmente na tentativa de engajamento e likes, além de irritação botafoguenses. Isso aqui é um tópico que a gente falou muito sobre isso ano passado. Sobre essas negociações, né? Esse ano também, né? Ah, Grupo City fechou não sei o que, contratou não sei quem para o Bahia. Grupo City negocia isso. E aí falaram Bahia outras vezes, falaram Grupo City, falaram outros nomes. Mas enfim, basta procurar alguém vir na imprensa com manchetes com Grupo City contrata Everton Ribeiro? Vimos sim. Vimos isso acontecer. Eu concordo e discordo dessa matéria, porque eu acho que é importante a gente estar aqui linkando essas situações que acontecem com vários times. Só que, agora que... Eu não vi isso, né? Confesso que eu não vi, mas... Agora que há esse esse incômodo com eles, porque falaram sobre o Eagle Football, sobre o John Textor, mas... Nos últimos... No último ano, por exemplo, isso foi o que mais aconteceu. Grupo City negocia, Grupo City contrata. Não Bahia. Por que será? Mas enfim, eu acho que isso aqui é um tópico que é bem sensível e que eles estão apenas trazendo pra si esse incômodo. Porque não é algo que acontece só com o Botafogo. Acontece com o Vasco. Aconteceu com o Corinthians. Aconteceu com o Palmeiras. Enfim. E com vários outros clubes. Com essa dominação de safra ou de empresa, botando dinheiro e tudo mais. Então, cara, eu acho que... Vamos ter um pouco mais de tirar esse salto alto. Vamos botar um pouco mais de pé no chão. Então, eu acho que estão centralizando demais esse coitadismo, esse vitimismo com o Botafogo, cara. Isso aqui é um problema que acontece com vários clubes. Não só com o Botafogo. Isso aqui pra mim, né? Essa matéria aqui pra mim. Esse corte, por exemplo, não condiz com a realidade. Outro ponto colocado pra desvalorizar o Botafogo é dizer que o clube virou satélite ao ver seus destaques indo pro Leão. como foi o Jefinho, Lucas Pé e Adrielson. Acontece que o futebol brasileiro é satélite da Europa há tempos. Aqui eles trazem outros exemplos, né? De jogadores que foram vendidos para o futebol europeu. Mas é engraçado, né, gente? O quanto a gente ouviu isso ano passado. O quão essa matéria apenas busca trazer uma indignação do Botafogo e isso acontece, ó. Há tempos, cara. Há tempos. Então acho que o John Textor tem que segurar a bola e fazer o seu trabalho sem ligar pra isso, porque, enfim, eu não vi um pio, por exemplo, do Bahia no ano passado em relação a esses temas. Não vi um pio. Não vi um pio. E tá aqui John Textor publicamente exaltando essa matéria que foi escrita. Eu acho que ela tem seus pontos coerentes, mas foge da realidade quando apenas trazem o exemplo do Botafogo. E acabam meio que esquecendo desses outros tópicos que não só no Bahia aconteceram, mas também em outros clubes. apenas isso. Mas, enfim, pessoal, é isso. Esse foi o conteúdo. Se curtiram, inscrevam-se no canal, ativem todas as notificações, deixem um like e, é claro, um comentário sobre os temas que foram abordados. Um abraço e até a próxima.